Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo mais técnico aqui no canal, para continuar com a minha série de vídeos sobre perspectiva, hoje focando mais em perspectiva linear. Então a gente vai estar revendo alguns conceitos dos vídeos anteriores, que eu vou estar botando aqui no card, aqui em cima, e também vendo novas terminologias de coisas mais básicas, que todo mundo já conhece, até coisas mais complicadas, como o cone de visão. Então, vamos nessa? Então, começando aqui, algo bem simples, linhas horizontais. São linhas que vão da esquerda para a direita, é a linha deitada. Linha vertical é a linha que vai de cima para baixo. Linhas paralelas são linhas que não se encontram em nenhum ponto do desenho. Então, por exemplo, um caderno cheio de linhas são linhas paralelas. Podem ser tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto em ângulo também. E perpendicular, que é uma linha que forma um ângulo reto em uma linha de outro plano. Então, normalmente você vê como se fosse um T ou um L, um L de ponta cabeça, são linhas que se encontram. A linha do horizonte é o nível do olhar, é até onde vai o seu olho. Você pode pensar assim, lembrar dela como o pôr do sol, é onde vai até o horizonte. E também é onde ficam os pontos de fuga. Aqui a gente tem agora o 3D. O que é 3D? 3D são as três dimensões. Altura, largura, comprimento, profundidade. Temos aqui também o eixo 3D, XYZ. Fazendo um paralelo, que acidentemente temos três pontos de fuga. E cada ponto de fuga, ele vai mudar uma dimensão do objeto. Começando aqui em um ponto de fuga, normalmente ele tem a face paralela aos ângulos retos. Isso não é um cubo. Eu uso bastante isso para a perspectiva de um ponto no meu trabalho pessoal. Então, eu coloco aí um exemplo. É bem mais simples. Ele é mais plano mesmo. Você só usa um pouco a profundidade para dar dimensão no desenho. Agora, os dois pontos de fuga. Você deixa a linha da altura paralela. E mexe mais com a largura e a dimensão. Então, por exemplo, na animação 2D, quando a gente vai criar objetos, em geral a gente usa esse plano de fuga. Fica mais verdadeiro. Não fica uma coisa assim muito parada. Agora, os três pontos de fuga. Ele vai mexer com as três dimensões do desenho. E o ponto de fuga do terceiro ponto de fuga, ele fica fora da linha do horizonte. Normalmente você pode ver também, ele não só quando o objeto é muito grande. É quando o objeto está muito próximo. O que é o ponto de fuga? O ponto de fuga, ele é o ponto na linha do horizonte ou fora da linha do horizonte, como por exemplo, nos três pontos. Ele faz linhas que convergem até o ponto. Agora, aqui, antes de começar a mostrar o cone de visão, vou mostrar algumas terminologias. O ponto de fuga, tem o ponto de fuga direito, o ponto de fuga esquerdo, o ponto de fuga central, que não é exatamente, ele não está milimetricamente no centro, ele está entre os dois, entre um ponto de fuga de um lado ou de outro. O ponto do observador, o observador é quem está vendo o desenho, então, por exemplo, uma pessoa que está vendo de longe, e ele é perpendicular à linha do horizonte. O cone de visão, no caso dos dois pontos de fuga, ele está a 60 graus do ponto de observador, e é onde o desenho não fica distorcido. Então, falando sobre o cone de visão, os conceitos foram tirados desse livro aqui, How to Draw, do Scott Hoperson. Também eu vi no vídeo do Marco Alvarez falando sobre as réguas Lazy Nezumi. Esse livro aqui, ele é muito bom, ele é muito completo, ele fala bastante sobre perspectiva, tem exercícios bem avançados. Eu não sei se ele tem em português, mas acredito que não. É um livro que ele precisa ser lido várias vezes para você entender. Eu, pelo menos, assim, particularmente, tive um pouco de dificuldade. Tive que ler várias, várias vezes para entender o cone de visão, e também fazia os exercícios dos pontos de perspectiva e objetos. Mas se você estiver querendo entrar nessa área mesmo de ilustração, de desenho, eu acho que é um livro que vale muito, muito a pena, ele é bem completo. Bom, e para finalizar o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para achar o cone de visão. Começando aqui com a linha do horizonte, a gente vai traçar o ponto de fuga da direita e da esquerda. Lembrando que o ponto de fuga da direita e da esquerda, ele tem que somar 90 graus. Então, aqui nesse caso, eu já peguei aqui a régua de 90 graus, e ele tem 30 e 60, mas poderia ser 45, 45, qualquer soma de 90. Ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda. Paralela com a linha do horizonte, a gente tem o ponto do observador, que é o observador, é quem está olhando o desenho, né? E o ponto do observador, ele é direto com o ponto de fuga central. Aqui, então, o cone de visão, ele é 60 graus do ponto de observador. Então, está aqui, medir com o transferidor. Muito obrigada aos comentários do vídeo anterior, que me disseram que isso se chama transferidor, eu não sabia. Obrigada. Então, aqui está marcado. Com o compasso, a gente faz um círculo de 60 graus. Dentro do cone de visão, a gente pode colocar o plano de imagem, ou seja, como se fosse onde você vai desenhar, né? É o papel, thumbnail, o espaço que vai ser desenhado, para que não saia distorcido o desenho. Então, aqui esse quadradinho azul, ele é o plano de imagem. A partir daqui que está feito, a gente pode começar a traçar o nosso... O nosso cubo, o nosso retângulo, o nosso objeto. E é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso. Espero que eu consiga ter ajudado alguém. E se vocês tiverem alguma dica para me dar, alguma coisa que eu falei errado, ou alguma pergunta, por favor, podem escrever no comentário. Eu vou ficar muito feliz de responder. E agradeço muito os comentários também. Então é isso. Obrigada e até a próxima vez. Se inscreva no canal, logo eu vou estar fazendo mais vídeos. Até!